Salve nerds galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Boku no Hero Academia, episódio 16 da sexta temporada e One Piece, episódio 1048, beleza? Então, vamos lá! Lembrando que agora a gente tem QR Code de Pix, quem quiser e quem puder dá uma olhada aí, dá uma escaneada aí no QR Code que aparece de vez em quando aí no topo da tela. Quem quiser e quem puder vai ajudar bastante, muito obrigado! E sem maiores enrolações, vambora pro vídeo! Bom, a gente começa aqui então, né, falando sobre o Hawks, cara. O Hawks, ele é um garoto que ele já via desde pequenininho o All Might e o Endeavor como figuras ali que eram completamente diferentes da realidade dele. Pareciam que eles existiam só de maneira fictícia, assim, porque é algo surreal que os caras conseguiam fazer, segundo ele, né? E aí você deve estar se perguntando, como que era a infância do Hawks? É o que a gente acaba vendo aqui na sequência. O Hawks, cara, ele tinha uma vida bem miserável. O pai dele foi pago, foi contratado pra fazer um assassinato. E ele recebeu um dinheiro chulo, assim, que não dava pra porcaria nenhuma. O cara matou uma pessoa praticamente de graça, por assim dizer, né? E ainda por cima virou um foragido da justiça. Como se isso não bastasse, ele arrastou uma cúmplice pra esse problema todo que foi a mulher ali que seria a mãe do Hawks, né? Ela abrigou ele ali, né, num barraco ali. E com os poderes que ela tinha, oculares, ela cria ali uns olhinhos, né? Ela ficava de tocaia, então ele ficou escondido ali com ela. E nesse momento aí de privacidade dos dois, em algum momento deu a luz aí ao Hawks, né? E acontece que o garoto, ele tinha ali muitos problemas, né? Porque ele era considerado um peso pros dois, porque era uma vida miserável, né? O pai era foragido, não podia sustentar a família de jeito nenhum. A mulher também não podia sair de casa, o cara não deixava. Ele era esse tipo de cara, né? E o Hawks, que escapava de vez em quando ali, né? Pra dar uma volta, né? Pra ver gente e tal, viver a vida, né? Ele apanhava ainda do pai, né? Porque o pai tinha medo que o garoto fugisse pra dedurar ele, né? Então o Hawks ainda apanhava, ainda meio que de graça, porque ele nunca dedurou o pai dele, na verdade, né? Mas enfim. E a família é toda destruída, cara. A mãe dele é totalmente ausente, ela não tá nem aí pro que o pai faz com ele, tá ligado? Ela dá uma vida bem miserável, a casa é toda zoada. Era realmente um negócio bem sacana, tá ligado? Bem doidão mesmo. Enfim. E aí acaba aparecendo, né? Que o Hawks, ele tem que aguentar essa vida, né? Na cabeça dele de criança, ele tinha que aguentar essa vida pra que quando ele crescesse, atingisse uma certa maturidade, ele pudesse fugir de casa e viver a vida dele, né? Crescer ali vai até ter idade suficiente pra arranjar um trabalho decente e tal. Talvez até tentar a carreira de super-herói, por que não? Pode ser, quem sabe, né? Mas, né? Já que ele tava esperando pra fazer alguma coisa, a vida não espera, né? A vida continua independente da sua opinião ou posicionamento, né? E acontece que o pai do Hawks, ele acaba em algum momento tentando fugir. Ele tá tão paranoico com esse negócio, né? De que ele vai ser perseguido, de que ele vai ser preso, que não sei o quê. Que ele acabou tentando roubar um carro e fugir e abandonar a família. Ele ia deixar a mulher e o filho pra trás. E aí ele foi preso. Ele tentou fugir e foi preso. Olha que legal, né? E aí o Hawks, ele fica felizão com isso, cara. Por incrível que pareça, porque a mãe fala que foi o Endeavor que prendeu o pai do Hawks, né? E ele fica felizão, porque, pô, ele via esses caras na televisão e, pô, ele achava que essas pessoas nunca poderiam salvar o dia dele, tá ligado? Mas foi exatamente o que o Endeavor fez, né? Prender o cara que batia nele, né? Que maltratava ele. Então ele conseguiu aí, o primeiro herói que ele realmente é fã, devoto aí, foi o Endeavor por causa dessa empreitada. E ele já tinha um bonequinho também, que depois é explicado que a mãe dele comprou o bonequinho do Endeavor, porque o do All Might era muito caro. É, basicamente foi só por isso. Foi só por isso que ele ganhou aquele bonequinho. É, enfim. E aí a mãe fica paranoica também, né? Porque ela fica com medo do marido dar com a língua nos dentes. E todo esse esforço dela foi pra porcaria nenhuma, né? E já não tá sendo mesmo, na verdade. Mas, na paranoia, ela acaba pegando o Hawks e tentando fugir também. Ela tenta pegar uma condução, né? Tentar pegar ali um ônibus, um trem pra algum lugar, sei lá. Só que eles não têm dinheiro, né? E aí ela tenta convencer o Hawks a cometer delitos, né? A roubar as pessoas ali usando seus poderes. Ele já tem as asinhas ali, né? Ele poderia usar as penas dele pra poder fazer furtos e tal. Passar voando, roubar a carteira de alguém e tal. Alguma maluquice assim. E o Hawks, ele toma... Aparentemente, ele toma uma iniciativa aqui, né? De falar com as autoridades sobre isso. E isso faz com que agentes do governo acabem se encontrando ali com o Hawks e com a mãe num terminal ali. E eles fazem uma proposta interessante, né? Eles querem pegar o Hawks pra eles, né? Eles vão botar ele ali num treinamento intensivo pra ele ser um super-herói e tal. E em troca, ele vai perder o nome da família, né? Ele vai deixar de ser ali daquela família problemática. E a mulher também vai poder viver a vida dela de boas, né? Ela vai poder ali ter uma vida social de novo, né? Depois de... Meio que isso foi roubado dela, por assim dizer, né? E acontece então que a mãe dele aceita a proposta. E daí, então, é que ele entra lá pra ser um herói e tal. Barra espião, né? Na verdade, ele acabou virando uma espécie ali de espião. Ao invés de virar um super-herói de verdade, né? Mas, enfim. Isso tudo era o Hawks relembrando o passado dele. Porque ele acorda aqui e ele tá todo escangalhado. Mas todo escangalhado. Ele tá todo ferrado. E o Beast Genesys tá dando uma carona ali pra ele, né? E o... A gente tá ali no... Eles tão ali no carro... Tipo um batimóvel do Beast Genesys, né? Um bagulho bem bizarrão. É... Enfim. E aí eles acabam tendo ali algumas conversas e tal, né? Sobre o... Como é que o Beast Genesys enganou o Dab, né? Como é que o Hawks, na verdade, enganou o Dab. É... Basicamente, eles usaram ali um processo muito parecido com o que eles fizeram com os Nomus, né? É... Ele apagou o Beast Genesys pra parecer que ele tava morto. Mas era falso, né? Ele tava, na verdade, em animação suspensa. E aí o Dab, ele acreditou que tava morto realmente. Ele deu esse voto de confiança lá com... Para o Hawks, né? E teve a ideia de colocar o Beast Genesys naqueles tubos de ensaio. Igual como ficava lá os Nomus, né? No tubão. E... É... Depois ele poderia ter o corpo modificado pra virar uma aberração também. E isso meio que pode-se dizer que salvou a vida do Beast Genesys, né? Porque ele ficou em animação suspensa. É... Permanentemente, né? É... Ele só poderia sair se alguém libertasse ele. Que foi, no caso, o Hawks, né? E o Dab não suspeitaria mais, né? Porque ele já tá ali entubado, preso e tal, né? Tecnicamente, ele não é mais uma ameaça. Mesmo que fosse mentira. O... A questão lá dele ter sido entregue para o Hawks e tal, né? Pelo Hawks, né? E tal. Bem doido. E aí, depois, a cena corta aqui para uma investida aqui que o Beast Genesysys faz. É... Que ele ataca ali uns vilões aleatórios, né? Que tão causando balbúrdia. Que são o tal do Gluton God Gang, né? No português foi traduzido como Deus da Comida Boy. Nossa, um negócio muito feio. Mas, enfim, é os malucos ali que parecem que eles atacam com gordura ou algo assim, né? Eles têm gordura mancia, sei lá. Como é que é a descrição dos poderes desse maluco aí. Mas o Beast Genesysysys não tem dificuldade ali de prender esse trio, né? Mais interessante é quando ele faz a empreitada. Quando ele salva o dia, né? Porque algumas coisas pra... Ele se questiona, né? Por exemplo, ele pergunta para a população local. Cadê os heróis que deviam estar patrulhando aquela região? E um vendedor fala, né? Na cara dele que os heróis que eram responsáveis pela patrulha desistiram de ser heróis. A gente já tinha visto um lá vacilando com a Oraraca, né? Mas a gente percebe aqui que ele não era o único, né? Tem mais pessoas que aderiram também a esse tipo de coisa, né? E além disso, tem também as pessoas que não confiam mais nos heróis, né? E eles estão tomando medidas próprias pra poder garantir a própria segurança, né? E a gente vê um cara ali que ele tem um equipamento ali no braço, tipo um Buster do Mega Man, né? Mostrando aí que a galera tá se armando, né? E assim, apesar de ter pessoas que gostam ainda de heróis, tem essa parcela que perdeu totalmente a fé nesses caras, né? Nesses heróis aí. E o Beast Dinnis percebeu esse detalhe, né? Depois o Hawks vai para o que seria ali a casa da mãe dele, né? A mãe dele, como eu falei, ela voltou a ser parte da sociedade depois do que aconteceu lá atrás, né? No passado. E ela deixou uma carta pra ele dizendo que ela fugiu. Parece que algumas pessoas vieram lá na casa dela e ameaçaram ela sobre dados ali pessoais, né? A respeito da vida passada do Hawks, né? E foi o Dabby, né? O Dabby foi uma dessas pessoas que foram lá e bateram na porta dela. E ela ficou tão assustada com isso, né? Até pelo passado que eles tiveram. Que ela decidiu então ir embora, né? Se esconder e fugir e sumir no mundo, né? E o Hawks então aí, tecnicamente, perdeu a sua mãe dessa vez, de uma vez por todas, né? Mas ele demonstra até bastante frieza aqui com esse negócio. Porque o Beast Dinnis se lamenta a situação. Mas ele fala que não tem o que se lamentar, né? Que na verdade ele tá até aliviado. Porque a partir do momento que ele já não tinha nem o sobrenome dela, né? Ele já não era família, tecnicamente, né? E que... Isso é basicamente ele colhendo o que ele plantou, né? Basicamente é tudo o que ele fez voltando pra ele, né? Tudo isso aí foi parte da... Tem a ver com os erros que ele cometeu enquanto tava crescendo lá pra ser uma, entre aspas, né? Um super-herói. E ele parece, assim, bastante de boa com isso, sabe? Apesar de uma situação bem tensa. Mas apesar dessa treta aí envolvendo a mãe dele e tal, que ele demonstra ele não ter muitos sentimentos sobre ela. A gente vê um outro lado do Hawks também, né? Que é sobre o Twice, né? O Twice que a gente viu aí que foi muito importante, né? Que fez ali o Hawks até tentar salvar ele, né? Já que ele tava agindo só como um espião esse tempo todo lá. Nesse caso aí dos heróis e tal, que ele entrou de cabeça. Mas o Twice era uma pessoa que ele queria salvar e ele não conseguiu. Era uma pessoa que precisava de ajuda. Tava perturbado mentalmente ali. Tava sendo manipulado pelos vilões. Ele não teve muitas oportunidades pra poder seguir uma vida decente. E ele foi, basicamente, ele só encontrou amparo, né? Nessas pessoas que eram ruins, né? Então essa infeliz coincidência e o fato de que o Hawks chegou muito tarde, vamos dizer assim, na vida do Twice. Fez com que o Twice não pudesse aceitar a ajuda do Hawks, né? Mas ele pode ajudar ainda. Ele quer ser alguém como o Twice. Alguém que pensa mais na família ou em pessoas próximas. Que quer ajudar as pessoas em volta dele, né? E isso nos leva para o momento em que ele fala, né? Que ele tem que ajeitar a sua vida pessoal, né? Mas primeiro ele quer ajudar o Endeavor. O Endeavor é quem mais precisa de ajuda neste exato momento, né? Então é bem legal esse paralelo aqui do Hawks com o Twice, né? De que ele quer ser mais como o Twice. Ele quer ser prestativo com as pessoas em volta dele, né? E tal. Apesar do Twice ser um vilão, ele tinha boas intenções, né? Mas é aquela história de boas intenções, o inferno tá cheio, né? Fora que ele tinha problemas sérios aí, mentais, né? Mas ainda assim era uma boa pessoa. Depois a gente vai aqui para o Hawks também comentando sobre como a população foi ficando desconfiada, né? Dos heróis. A gente vê aqui, né? Que quando rolou aquela história dos Nomus, lá atrás, quando os Nomus tinham aparecido lá no Colégio Wai e tal, já estavam rolando algumas especulações se eles eram reais ou não. Porque além daquela empreitada, eles estavam aparecendo em outras regiões do Japão. Porque o Giodai estava fazendo testes com as criaturas, né? Eventualmente. E a gente sabia disso só por alto. Mas as consequências desses testes é que é interessante. Porque a população, com essas fofocas, né? De que existiam monstruosidades, né? Que estavam aí agindo livremente. Os heróis não conseguiam parar. Os bichos e tal. É... Tudo culminou para esse momento, né? Foi tudo para aí. Para isso aí. É... Atrelado a isso, você também tem o fato de que vários heróis estão debandando, né? Como foi comentado no início do episódio. E aqui a gente tem uma cena muito legal, que é o seguinte. É... Tem um fugitivo, né? Um dos fugitivos lá daquelas penitenciárias. Que é o tal do Cinder House, né? Ele invade ali um local junto com uma galera para roubar comida e dinheiro. E o dono do local, ele tem ali uma arma, né? E essa arma é um equipamento de segurança, de suporte, da Detnerat. É um daqueles aparatos que a gente viu por que o Redestro queria se reunir lá com a comissão dos super-heróis e tal. É... Porque ele fornecia essa mercadoria e essa mercadoria já era comprada por civis, né? Não é de... Não foi ali que ele ficou conhecido por esse negócio. Ele já era conhecido por isso, né? E o... O tal do Wash, né? O herói ali. O Wash, que é o herói número 8, se eu não estou enganado, na tabela lá dos heróis. É... Ele quase não aparece, né? A gente nem conhece muito sobre ele ali. Mas ele é basicamente um homem máquina de lavar, né? E ele vai tentar ajudar, né? Onde rola esse incidente do Cinder House. Só que quando ele chega lá, o local está todo arregaçado. Está todo destruído. E por quê? Porque essas armas, né? Que a Detnerat fornece para os civis. Elas têm que ser usadas com parcimônia. Tem todo um cuidado que você tem que ter com esse negócio. Porque é perigoso, né? Você não pode dar uma arma na mão de qualquer um, né? Mas é exatamente o que está acontecendo. Qualquer um está conseguindo esses aparatos aí, né? E a destruição que eles causam, muitas vezes, para se defender. Que os civis causam ali. O destrago que eles fazem é muito maior do que o simples ataque dos vilões, tá ligado? Então acaba que o destrago foi 10 vezes maior. Porque o cara lá da loja tentou se defender sozinho. Usando uma arma ali que ele definitivamente não deveria ter nas mãos. E para piorar, isso ainda cai em cima do Wash. Porque a população fica cobrando ele. Porra, herói, por que você demorou tanto para chegar e tal? A galera ficou cobrando ali ele. Mas ele não se abala. E primeiramente ele tenta ali então acudir os civis feridos, né? Bem interessante. Ele não perdeu a compostura, né? Mas a gente vê logo na sequência que isso é uma exceção. Porque como vários heróis estão deixando, né? O cargo. A gente tem aqui, inclusive, um herói. Que ele acaba deixando o cargo. É um herói dos grandes, né? Pelo que eu entendi aqui. Que é o tal do... Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Yoroi Muxa, né? A gente também não vê nada ali sobre os poderes dele. Mas ele é um samuraisão ali. Já tinha aparecido, inclusive. E ele mostrou aqui, né? Que apesar de ele ser um samurai. E ter uma aparência honrada e tal. Ele já está há muito tempo com esse trabalho de herói. Ele já é bem velhaco e tal. Ele decidiu se aposentar. Porque ele não aguentou as críticas. A galera pressionando, falando... Criticando os heróis. As críticas foram tão pesadas. Que ele não quis mais ser herói, tá ligado? E ele arregou. Enquanto o Ash lá teve que suportar, né? Teve que ter um jogo de cintura ali. Esse cara aqui. Que inclusive estava na frente do Ash. O Ash na tabela. Ele arregou. Se aposentou e foi embora. Ele estava realmente só por status e fama. Nessa empreitada aí de super herói. Então tipo assim. Porra, se esse cara está pulando do barco. Aí só acaba incentivando outros heróis mais jovens. A acabar também aderindo. E pular do barco também. Então fica até difícil de substituir, né cara? Os heróis aí que estão debandando também. Bem louco. E aí a gente também tem aqui um paralelo depois. Com o Stain. Que o Stain ele... Ele comentou aqui que... O Hawks comenta que parece que houve uma espécie de... Criou-se uma peneira natural. Vamos dizer assim, né? De super herói. Só os super heróis de verdade. Raíza que estão se mantendo ali na profissão. E a gente vê aqui o Stain na sequência. Encontrando uma katana ali toda zoada. Mostrando aí... Que essa peneira vai ficar ainda mais brutal, né? Vai ficar ainda mais bolada. Porque no que depender do Stain. Não vai ficar um herói ali, né? Praticamente. E todo esse peso, né? Toda essa desconfiança com os heróis. Toda essa treta. Tá caindo sobre os ombros do Endeavor, né? E a gente vê o Endeavor aqui no hospital. Acordado depois da cirurgia, né? Com um médico ali que parece um Toad, né? Parece até um homem gogumelo ali. E o Endeavor tá olhando pela janela a galera, né? Ele tá meio sedado, tá meio grogue ali. Mas ele consegue entender o que que tá acontecendo. E aí ele para pra refletir sobre o Toya, né? O Dabi. E, cara, ele começa a chorar. Porque ele percebe que ele foi fraco. Ele fracassou como super-herói. E ele também fracassou como pai. E ele não pode parar o Toya. Ele não consegue. Ele sabe o que ele precisa fazer. Mas ele não consegue. E isso acaba com o espírito dele. Ele vai às lágrimas ali. E é um dos poucos momentos que a gente vê o Endeavor humano, né? Aqui em Boku no Hero. Esse aqui é um exemplo, né? Do Endeavor aí. Como a responsabilidade é grande do herói número 1, né, cara? Ele não queria tanto ser o herói número 1. Toma ali número 1, desgraça. Tá aí. Tá aí a responsabilidade do número 1 pra você. E como desgraça pouco é bobagem, né? O cara ainda passa vergonha ali. Porque o Todoroki aparece ali na porta. Junto com os outros filhos do Endeavor. E ele vê que ele chegou num momento ali. Que o Endeavor tava chorando e tal. Ele fecha a porta. Mas o Endeavor já tinha visto ele. Ô, volta aqui, rapaz. Tá maluco? Eu não vou chorar mais não. Chega essa porra. Vamos mudar de assunto. Vambora. E ele aparece ali junto com a família, né? E a gente vê finalmente aí a mãe do Todoroki, né? Que já tinha aparecido. A gente já tinha visto ela lá naquela parte dos chapéus e tal, né? Quando eles estavam passando lá pelos repórteres e tal. E ela diz ali, né? Que eles estão ali pra comentar, né? Principalmente sobre a questão do Toya, né? Que fim vai levar o Toya, né? Tem que resolver essa situação. E vai se resolver em família mesmo. Eles estão fazendo ali uma reunião entre eles pra ver que fim vai levar o Toya. Entre eles ali, né? Da parte do Todoroki a gente já sabe. No que depender dele, ele vai pra cima do Toya. Mas vamos ver o que vai sair dessa conversa depois, né? E agora falando sobre One Piece, episódio 1048. A gente começa aqui então falando sobre Urufi e Momonosuke. Ele é Momonosuke que atingiu aquela forma de dragão gigante, né? Igual o Kaido tem, né? E a ideia seria então Urufi montar nele. E Momonosuke então levaria Urufi voando até Onigashima. Só que tem um problema. Porque o Urufi ele fica ali falando Nossa, que alto! A gente tá voando e tal. Ele fica maravilhado, né? Com o feito ali do Momonosuke. E o Momonosuke acaba lembrando no meio da subida Que ele tem medo de altura. E aí eles caem de novo. Pois é, o Momonosuke não consegue Se manter no controle ali quando ele tá assustado, né? Bem louco. Então ainda vai ter que ter isso, né? O Momonosuke tem que vencer o medo dele Antes de conseguir levar o Urufi ali até o topo ali de Onigashima novamente, né? Enquanto isso, enquanto nada acontece feijoada desse lado aí do front. A gente tem aqui Yamato tentando lutar com todas as forças aí contra o Kaido. Mas a situação tá complicada, né? Tá rolando aquele velho clichê de enfrentar o Kaido, né, cara? Chega uma hora que o Kaido tá simplesmente bloqueando tudo. E quando ele bate no inimigo, o inimigo não consegue defender. Porque já chega, né? O cara já tá no limite ali. E é o caso de Yamato, né? Yamato já tá ali todo ferrado, todo estrupiado ali e tal. E o Kaido pressiona Yamato ainda, né? No chão ali falando que Se Yamato quer ser como o Oden, né? Ele tem que entender que isso daí não é brincadeira, né? Isso aqui é uma guerra, né? Tem que tá pronto pra uma briga séria. Isso aqui não é só uma discussão familiar. É um negócio brutal, né? E Yamato comenta aqui, né? Que não é errado. Yamato não tá errado em admirar o Oden, né? E aí a gente tem aqui um flashback. Onde a gente vê Yamato pequenininha, né? Yamato que depois de acompanhar a execução do Oden, Acaba pegando, né? Esse... A vontade dele de querer proteger o pai de Wano. E acaba então herdando essa vontade e começa a atacar os minions ali do Kaido, né? O Kaido parece que tava fora ali naquele dia. E Yamato aproveita pra sentar o braço no máximo de minion que ela consegue, né? Que ainda é chamada aqui de garotinha, né? Inclusive o pessoal chama aqui de Onihime-sama, né? Princesa Demônio-sama, né? Pois é. E acontece... Ou princesa Ogro, por assim dizer também, né? Porque Onih tá mais pra Ogro ou algo assim. Mas enfim, acaba rolando então que... A criança, né? Senta o braço ali na galera. É uma situação muito fofa, né? Porque Yamato fofinha ali, pequenininha. Mas também com um porrete na mão. Nocauteando todo mundo praticamente com uma porrada só, né? E não só isso. Yamato tem hack do rei ainda. Ela ainda desperta hack do rei ali do nada, né? Nos 45 do segundo tempo. Quando o maluco ali ia tentar segurar ela. Então assim, é difícil de lidar. É difícil de lidar com Yamato, né? Mas eventualmente a galera consegue. A galera consegue ali segurar Yamato. E chamar o Kaido. Que voltou ali da, sei lá, da missão que ele tava fazendo. E aí o Kaido ainda é aquele Kaido meio motoqueiro, né? Com aquelas roupas de couro e tal, boladão. E aí então, com o Yamato preso, né? O Kaido ele comenta aqui que ficou feliz, né? De saber que Yamato já tem hack do rei. Que vai virar uma figura poderosa ali pro bando e tal no futuro. Mas esse negócio aí de Yamato falando que é o Oden, Oden, Oden. Ele já tá de saco cheio, né? E ele quer mostrar então pra ela que esse nome tem peso, né? Quer mostrar ali que teve toda uma responsabilidade. Tô todo um fardo por cima disso aí. E que, por exemplo, né? O Kaido pode, por exemplo, já que Yamato tá falando que é Oden, pode judiar o quanto quiser de Yamato, né? E a gente vê o quê? O Kaido joga a criança numa prisão, né? Uma prisão barra caverna ali improvisada. E não só isso. Nessa prisão também tem outras três pessoas que são ali samurais do pai Joano. Mais especificamente da M.O. E a gente já viu pelo menos um deles aqui recentemente, né? Que o Vovô Ryo tinha comentado sobre o Shimotsuki Ushimaru, né? Que é parente aí do Yasuye. E a gente também vê outros dois caras ali com ele, né? Eu vou falar aqui o nome da galera porque... Não foi revelado aqui no... Se eu não me engano não foi revelado aqui no episódio. Mas eu vou comentar aqui os nomes que tem na fandom, né? O Shimotsuki Ushimaru, que é o que a gente já conhece. Que é teoricamente o pai e parente do Zoro de alguma forma, né? O Fugetsu Omusubi. E o Uzuki Tempura, beleza? São esses aí então a patota aí que tá na caverna. Junto com o Yamato que tá algemado, né? Tá preso ali na parede. Enquanto os samurais eles estavam ali só desarmados mesmo, né? E aí o Kaido ainda é mais brutal porque ele coloca ali um prato, né? Uma porção ali de comida. Que teoricamente é pra uma pessoa só. E joga três espadas lá pra dentro da caverna. E fala, ó... Quando vocês quiserem sair, é só vocês falarem que vão me servir, né? Basicamente é isso que o Kaido comenta. E se eles quiserem atacar o Yamato, fiquem à vontade. Então assim, o Kaido realmente mandou... Botou os samurais ali pra fazerem a festa mesmo com o Yamato. Patrocidar a criança, né? Só que a reação dos samurais é diferente, né? A gente vê ali os Minions comentando que eles eram poderosos e tal, né? E a gente vê que a postura dos samurais aqui é diferente. Na verdade eles acabam abrigando Yamato, né? Porque eles ouviram Yamato falar sobre Seroden. E então eles falam... Eles chegaram à conclusão óbvia de que... Pô, essa criança com certeza não tá do lado do Kaido, né? Então vamos abraçá-la, né? E aí eles dão comida para Yamato, né? Aquela porção de comida. Eles falam que os samurais não sentem fome, né? Que é uma referência também lá ao Momonosuke e ao Kinemon também, né? Então a gente vê que é uma prática comum com todos os samurais ali de Wana aparentemente, né? E Yamato nunca vai esquecer o sabor daquela comida, né? Ela fica... Enquanto vai comendo ali, Yamato fica emocionado ali com tudo que tá acontecendo. E aí eles acabam então, né? Entrando ali numa... Numa sintonia, né? Porque essa galera vê Yamato como um futuro promissor aí. Como alguém que pode proteger Wana no futuro, né? E eles acreditam na profecia do Oden que no futuro piratas vão vir. E vão de alguma forma ali salvar o país de Wano, né? Então eles estão ali meio que resistindo o máximo possível para ver se eles conseguem chegar nesse futuro aí onde vai ter os piratas lá ajudando, né? A gente sabe que isso não acontece. Mas enquanto isso eles tentam ali ajudar Yamato, né? E acabam libertando a criança. Eles treinam, né? Yamato ali e tal. A gente vê ali inclusive, né? Yamato lutando contra o tal do Omusube, né? E chega um ponto ali que Yamato comenta sobre o diário do Oden, né? Aquele diário da viagem do Oden e tal. E Yamato diz que não sabe ler muito bem, né? E que por isso ela não consegue ler ali o diário muito bem. Então os samurais ajudam ela nessa empreitada, né? E aí aqui rola aquele flashback, né? Contando a trajetória do Oden entrando no bando do Gold Roger e indo até o One Piece e tal. A gente já viu isso, né? Só que aqui eles estão com uma animação bem infantil, vamos dizer assim, né? Porque afinal a leitura está sendo do ponto de vista de Yamato aqui, né? Enfim, o que importa é que no final dessa trajetória a gente vê aqui Yamato encantada, né? Depois de entender a história do Oden. E querendo mais ainda herdar esse propósito dele, né? De salvar o One, etc e tal. E isso mexe com os samurais ali, né? Eles percebem que já faz muito tempo que eles estão ali. Rola um time skip, né? Depois parece que eles estão ali há 10 dias ou talvez mais. Porque eles não tem uma noção de tempo na prisão. E eles percebem que eles não vão conseguir resistir ali pra sempre, né? Eles não vão conseguir ver esse futuro no qual o Oden previu, né? Da chegada dos piratas ajudando e tal. Então eles fazem ali uma espécie de último sacrifício, né? Eles querem morrer em batalha. E aí então eles pegam suas espadas ali. Quebram a parede ali, a pedra ali da parede do portão ali da prisão. E decidem então ir para um tudo ou nada ali contra os minions ali do Kaido, né? Com fome, com despreparados e tal. Enquanto isso Yamato tem só que assistir isso, né? Tem que aproveitar ali a chance pra escapar. E é o que mais ou menos a gente sabe aí que acontece eventualmente, né? Na história. É bem legal aqui também de ver esse paralelo do Shimaru, né? Que a gente vê aqui que ele tem o símbolo da família Shimotsuki, né? Nas costas. Muito foda ele, né? Tem uma postura muito legal esse personagem. E realmente, cara, ele é muito maneiro, assim. O pouco que a gente conhece do personagem já é o bastante pra achar ele muito maneiro, assim. Realmente. E aí então eles deixaram o futuro aí nas mãos de Yamato. E aí muda completamente o anime. A animação fica melhor por alguma razão desconhecida aqui, né? Acho que o cara dá uma melhorada na animação. E rola aqui então um clash de novo aí entre Yamato e o Kaido. Muito bonito essa cena aqui. Muito legal. Onde Yamato ali começa a lutar contra o Kaido. Que fica numa postura muito louca, né? Porque a gente vê uma face sombria do Kaido. Como se ele fosse ali mesmo que o... Ele lembra até bastante ali o crânio de Onigashima, né? Das sombras ali. Vira um demônio mesmo ali. Vira um oni, né? Bem louca essa expressão dele. E o episódio termina com os dois aí se chocando. Mandando um Raimei hakei. Com todas as forças ali. E termina assim o episódio, né? A gente continua ali então Yamato resistindo, né? Aguentando firme até o Rufo chegar, né? Tá quase chegando, né? Só falta... Só depende do Momonosuke agora. Mas enfim. É isso. Comentem aí o que vocês acharam desses episódios, né? Comentem aí as comentários de vocês. Se inscrevam. Compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.